Para suprir a falta de sedativos, um lote com 25 mil unidades de medicamentos adquiridos pelo Ministério da Saúde saiu de Montevidéu, no Uruguai, e chegou na noite de sexta-feira, no 3º Batalhão de Suprimento, na região metropolitana de Porto Alegre. A separação para entrega começou assim que a carga chegou e se estendeu na madrugada. A distribuição foi organizada em nove eixos. Enquanto a medicação se deslocava de Jaguarão para Porto Alegre, a gente fez esse planejamento logístico das viaturas, dos chefes de viaturas, dos militares que entregariam nos hospitais e viemos para o depósito do Batalhão de Suprimento. Aqui nós planejamos como seria loteado a medicação separada. A medicação chegou por volta de 23h40 e até as 4h30 da manhã a gente conseguiu fazer o lote para cá do hospital. E agora de manhã, às 7h, a gente já liberou essas nove viaturas para os diversos destinos no estado do Rio Grande do Sul. A operação logística contou com militares profissionais de saúde que coordenaram a separação e armazenamento dos medicamentos. Esses medicamentos, então, são medicamentos que são para pacientes que estão em terapia intensiva, que precisam estar sedados, que estão entubados, que precisam de entubação. Os medicamentos que estavam realmente em falta aqui na região sul, com dificuldade de aquisição. Na manhã deste sábado, parte dos medicamentos sai daqui do terceiro BSUP, em Nova Santa Rita, e vai para 38 hospitais do Rio Grande do Sul. Outra parte segue para Santa Catarina. O lote de Santa Catarina, na mesma hora, foi embarcado em um dos nossos caminhões para que saísse também hoje às 7h da manhã. Então, eles devem chegar em Florianópolis por volta de 4h, 5h da tarde, e eles estão indo diretamente para um centro de distribuição logística da Secretaria de Saúde de Santa Catarina. Quando a sociedade mais precisa, a mão amiga do Exército está sempre presente e atuante. O Exército está sempre ao lado da população, nas diversas missões, além da preparação para a nossa atividade fim. O apoio ao cidadão brasileiro é uma das premissas também do Exército brasileiro. Certamente, esta ação do Ministério vai fazer com que, de forma mais ágil, os medicamentos sedativos e bloqueadores musculares cheguem nos hospitais para o atendimento da população que precisa de tratamento na área de terapia intensiva. Muito obrigada. Essa contribuição do Exército é reconhecida por quem mais precisa neste momento de pandemia. E eles são medicamentos muito importantes, inclusive são medicamentos que estão em falta no momento, a gente está com dificuldade para conseguir e vai trazer muitos benefícios para o hospital. A gente precisava bastante da medicação. Como a gente não estava conseguindo a medicação, o Exército veio para nos salvar, nos ajudar bastante, vai nos ajudar muito. Exército brasileiro, braço forte, mão amiga.